E aí, beleza? Sou o Vander. Nesse vídeo vou falar uma dica rápida sobre os acordes do campo harmônico. Não é uma explicação completa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É uma dica rápida para quem quiser entender um pouco do campo harmônico. O campo harmônico são os acordes formados pelas notas da escala. Então, se você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, escala maior. Se eu pegar essas notas e formar acordes com elas, eu já vou ter o campo harmônico dessa escala. Por isso que se você tocar assim os acordes, tudo maior não combina. Ou se tocar tudo menor também não combina. Não combina, né? Porque se eu fizer isso, eu estou tocando notas que não estão na escala. Apesar das tônicas estarem certas, as outras notas dos acordes não estão na escala. Então, para fazer os acordes do campo harmônico na escala maior, fica assim, ó. Maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Por quê? O Dó, primeiro, né? Se eu pegar o Dó aqui, se eu pegar as notas que compõem esse acorte, Dó, Mi, Sol, né? Tônica, terça e quinta. Eu vou considerar que você já sabe os intervalos. Então, tônica, terça e quinta. Dó, Mi, Sol. O Mi, a terça, maior do Dó. No caso do Ré, 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 Mi, Fá, Sol, Lá. Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá. Ó, o Fá é terça menor do Ré. Se fosse Fá sustenido, seria terça maior. Aí seria Ré maior, mas como é Fá, terça menor, o Ré menor. Então, se você pegar todas as notas da escala e formar os acordes assim, em terça, em terça, tônica, terça e quinta, e sétima, vai dar o acorde assim. Dó com a sétima maior, Ré menor 7, Mi menor 7, Fá com a sétima maior, Sol 7, Lá menor 7, e Si meio diminuto. O Si, o sétimo grau, é meio diminuto. Terça menor, quinta diminuta. Se fosse fazer em outro tom, eu fiz em Dó, se fosse fazer em Mi. Agora o Mi é o primeiro, então vai ficar assim, Mi, primeiro maior, o segundo grau, Fá sustenido, menor, Sol sustenido, menor, né, terceiro é menor. Quarto é maior, é o Lá. Quinto, maior, é o Si. Sexto, menor, sétimo, diminuto. O outro tom é Si bemol, Si bemol, um é maior, dois, segundo grau, menor, terceiro grau, Ré menor, quarto, maior, quinto, Fá maior, sexto, Sol menor, sétimo, diminuto, e o Si bemol, maior de novo. Fiz só com as triades. Então, mesmo se você mudar o tom, a estrutura é a mesma, maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. Mas aí quer dizer que nas músicas só tem acordes que estão dentro do campo harmônico? Não, nas músicas tem outros acordes, mas tem uma explicação para isso, em cada caso tem a sua explicação. Para entender isso com mais detalhes você precisa saber os intervalos, as escalas e a construção dos acordes. Vai atrás disso, que aí você vai entender. Mas a dica rápida é essa, maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto. É isso. Se gostou deixa um like, se inscreve no canal e até mais. Tchau.